O nosso entrevistado do dia é o vereador Ricardo Adame, do MDB, que tem uma relação bastante interessante com o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, e por isso ele vai estar em agenda na capital do estado na próxima semana. O tema principal, vereador Adame, são as rodovias da nossa região, é isso? Bom dia! Bom dia, bom dia ouvintes da Progresso, satisfação falar com todos vocês. Mas, realmente, destacar o grande empenho que a sociedade viu como um todo, né? Como eu falo, por causa da comitiva que nós já tivemos em Brasília e que com êxitos nós já conseguimos aí, que esse mês deve sair ainda o edital para a obra da 285, no entorno de Juiz, no que tange a duplicação nessa parte, entre as paralelas, né? Que ficou bem encaminhada, lá com o ministro do MDB, Renan Filho, ainda mais que o governo federal está destinando aí 1,75 bilhões de reais para ser investida ainda esse ano em estradas e rodovias em todo o Rio Grande do Sul. Então, dentro dessa linha, essa comitiva também, junto com a Frente Parlamentar de Vereadores aqui, que nós instituímos aqui na Câmara de Vereadores, André Beto Nogueira é o presidente, eu sou o vice, aí tem os relatores Birertal e Matheus Pompeu, juntamente com os demais colegas e vereadores da alguma região. Nós, então, ficamos na convenção de, junto com o Rafael Braga, que é deputado estadual, esposa, prefeita Paula, aqui de Cruz Alta, ele fez articulação com a agenda com o vice-governador Gabriel Souza. A gente vai levar a pauta, que é a terceira pista da 342 entre Juiz e Cruz Alta e melhoramento nela também na questão de Juiz e Pacatripe e também da RS-155, no que fala ali na questão da rodoviária, os acessos, que a gente está há muito tempo a comunidade exclamando e pedindo melhorias. E também nas pontes, tanto da 342 como da 155, que fazem a ligação de Juiz com os demais municípios, no caso da 155 com Santo Augusto e da 342 com Catripe, a questão das pontas ali, que estão em situações bem precárias, além de alguns pontos críticos também na própria estrada. Então, a gente vai estar levando essa demanda, juntamente com essa comitiva, são mais de 15 pessoas que estarão lá presentes nessa audiência, levando esse pleito, essas demandas, que vai iniciar não só a região, mas com toda a região. Além do que, também a gente vai ver a viabilidade da estrada que liga Catripe e o Chorão, que é a RS 218, para ver se há uma questão de nós podermos também incluí-la em um projeto futuro de asfalto ou de melhorias. São as principais demandas das nossas rodovias estaduais, vereador. E eu, inclusive, fiz recentemente uma entrevista com o deputado estadual Rafael Braga, ele que, conforme o senhor cita, é esposo da prefeita de Cruz Alta. Ele é bastante emocionante, inclusive, essa entrevista, ele comentou sobre a RS 342 e falou que ele perdeu o pai quando ele tinha apenas 4 anos de idade nesta rodovia. E, por isso, uma das principais brigas dele é da melhor condição, principalmente da RS 342, que liga Ijuí ao município de Cruz Alta. Ontem, inclusive, tivemos uma morte no trevo do posto 44, não é? Então, são reivindicações bastante interessantes. Correto. Foi em 84, disse bem, no entroncamento do mesmo trevo, que até hoje, segundo o Rafael, não melhorou em nada, continua do mesmo jeito. Então, Ijuí carece, nós temos um entroncamento comercial, onde passa toda a produção. Também a questão do Mercosul. Agora, quando se liberarem a ponte, a área do Porto Xavier, imagina, se já tem um problema agora, vai se tornar mais crônico ainda. Então, estão todas as ações que a gente fez em Brasília, e agora está fazendo também com o Estado na 342, que é o ligamento da 285 ali, né, que é o entroncamento, para nós melhorarmos, para dar essa pujança de desenvolvimento para a nossa cidade, né, e escoar todo esse problema de trânsito, no que tem a gente que inclui aqui, e também dos municípios, a gente que faz a circulação. Sim. Vereador, chegam algumas perguntas, alguns questionamentos aqui no WhatsApp da Rádio Progresso, um deles é sobre a RS-155, ali nas proximidades da estação rodoviária. A rodovia que também tem bastante acidentes, principalmente nesse ponto que dá acesso à estação rodoviária de Juiz. O pessoal pede alguma melhora no trânsito, um trevo, se possível, alguma situação seja pensada para evitar novos acidentes. Está na pauta também, melhoria ali nesse trajeto da rodoviária? Justamente, isso é uma das perguntas que eu estava abordando agora há pouco. Foi muito pertinente essa participação do INTI. Ali é uma das grandes preocupações nossas, porque vários acidentes já ocorreram ali, né, muitos acidentes. Então a gente quer ver como o Dair, justamente, com o Estado liberar ali uma, essa com mais urgência de nós conseguir fazer esse acesso junto à rodoviária, que possamos fazer algum estudo que possa melhorar aquele fluxo ali e evitar acidentes. Certo. Então a RS-342, a 218, a gente já fez reportagens, eu fui na companhia do vereador Rodrigo Noronha algumas vezes na 218, um trecho de 10 quilômetros ali que liga o Chorão até o município de Catuípe. É precária a situação mesmo. Uma rodovia estadual, estrada de chão, quando chove, é intransitável praticamente. E quando não chove, tem a poeira, não é? Então, além disso, é 155, então as demandas das rodovias estaduais. Vereador Adame, interessante a sua relação com o deputado Rafael Braga, nosso representante estadual, não é? Aqui de Cruz Alta, mas muito interessante também essa boa relação com o vice-governador do Estado, Gabriel Souza. Importante para a nossa região a gente ter um elo com o governo do Estado, não é? Correto, correto. O Gabriel é um cara que eu conheço desde que ele tinha 15 anos de idade, para ter uma reserva. Faz tempo, eu tenho uma relação muito tranquila. E ele sempre foi um vereador, foi um político que tem pragmatismo. E ele é um cara que tem, ele chama de um político resolutivo, ele vai atrás da solução, do problema, não deu por aqui, como é que faz para resolver? Então, ele não é ator que chegou hoje a vista governador, é em função do trabalho dele, da capacidade que ele tem de absorver informações, de se capacitar cada vez mais. E ele vai nos receber de pronto lá. E também é um desejo dele de ajudar muito a região, porque ele iniciou a carreira além de fora da região dele, as regiões que ele mais teve votos e apoio eleitoral foi na região aqui do Plato Médio, Missões e da Celeira. Então, essa região aqui, Noroeste, ele tem um carinho muito grande e com certeza ele vai ter um olhar para nossas demandas aí, com certeza. Certo. Vereador, eu até estava apostando aqui, brincando com alguns colegas que cobrem a pauta política aqui de Juiz, também da nossa região, falei o vereador Ricardo Adame, ele vai assumir alguma função junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Não se concretizou, mas as informações que chegaram que o senhor teve algum convite nesse sentido. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Na verdade, a gente declinou de um convite. declinou em função de um projeto futuro, né? Dentro da abordagem, pensa bem, já que eu tenho um vice-governador e que tem uma ligação comigo, eu tenho o Rafael Braga aqui do Eduardo Cruzado, que a gente tem uma excelente relação. Então, eu serei peça fundamental aqui para a busca de melhoramento para a nossa cidade. Porque eu ficando num órgão específico, né? Que não seja um órgão aberto, que eu possa ter entrado em todos, não é de interesse nós poder, na minha ótica, de poder ajudar e juir, ajudar a minha região, né? Então, eu acho que seria muito mais útil, eu falei isso, tanto com o vice-governador e com o Rafael, de eu ficar aqui, até porque ainda não fui presidente da Câmara, né, Carlinhos? Sim. E eu amejo ainda ter essa possibilidade, que assim, os colegas, até no final do ano, decidir que eu devo estar colocando meu nome de discussão da casa para isso. Então, o processo que a gente tem aqui, a gente já conseguiu quebrar alguns tabulos na Câmara, que acompanha muito e que faz essa cobertura da Câmara, a gente vai ver que houve algumas transformações, né, que há muito que se pedia, tem muito que se fazer ainda, tem muito que se implementar. Então, eu acho que eu vou ser uma peça muito fundamental útil aqui e também no processo político do partido, né, que a gente tem uns projetos aí. Eu devo estar pleiteando aí também a presidência dos vereadores do MDB do Rio Grande do Sul, a gente está na articulação dessa aí, justamente para fomentar e ajudar o partido no Estado como um todo, e isso vai dar uma visibilidade ainda maior para a gente, uma construção maior em todos os órgãos dentro do partido que ele já tem, mas vai ampliar. E isso no futuro só tem quem ex-juiz e a região a ganhar com isso. Certo. Vereador, ouvinte aqui, a Nelsi Benck, moradora lá do Arroio Leão, escreveu aqui para mim no WhatsApp, bom dia, que boa notícia que teremos o vereador nos representando com as rodovias daqui. Ela tinha perguntado anteriormente, antes da gente citar, sobre a ERS 218, se está na lista das demandas. O vereador já respondeu, né, a rodovia que liga aí Chorão a Catuípe, 10 quilômetros de rodovia, as queixas aqui dos ouvintes, né, muita poeira, quando chove é intransitável a rodovia, então a gente agradece a Nelsi que participou, interagiu aqui conosco. Vereador Adame, obrigado, viu, por nos atender, a gente segue atualizando também, na próxima semana, essa sua agenda junto à capital do Estado. Eu que agradeço a Aline, um abraço para a Nelsi, a todos os que participaram do programa aí, ativamente com as perguntas, um abraço a todos os ouvintes, e mais uma vez aí, me colocando sempre à disposição de vocês, e de toda a comunidade de Júri.